Como todo mundo sabe, Ghost Recon Breakpoint vai receber mais um update nos próximos dias e o principal atrativo dessa atualização são os bots aliados que finalmente vão chegar ao game, né? Hoje vou falar um pouco mais sobre eles. Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff e hoje vou falar com vocês aqui sobre os bots aliados, mais especificamente sobre o Fixery. Bora ver isso. Mas antes, não esquece, deixa o like aí pra ajudar na relevância do vídeo. Aproveita e compartilha também esse vídeo pra poder alcançar mais pessoas. Deixa um comentário aí embaixo pra poder a gente desenvolver melhor o assunto e, caso seja novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Vamos que vamos! Então pessoal, com a chegada dos bots aliados aí no próximo update, muita gente tem pedido que eu faça mais vídeos falando sobre eles e então eu decidi fazer uma série de vídeos aqui sobre cada um deles, ok? Hoje eu vou falar sobre o Fixery, como eu já disse, mas só um minutinho aqui, quero dar um outro recadinho rapidinho aqui pra vocês, que é o seguinte. Se você clicou nesse vídeo, é porque você tem algum interesse nesse tema, não é verdade? Então eu peço que você veja o vídeo até o fim e aí sim faça os seus comentários, concorde ou discorde comigo, não tem problema, deixa aí o seu comentário. Mas veja até o fim, ok? Vocês não tem ideia da quantidade de perguntas que eu recebo sobre questões que são respondidas no próprio vídeo. Aí o vídeo tem 7, 9, 10 minutos, o cara assiste 2 minutos, 3, 4 minutos e aí ele quer comentar a respeito ou fazer alguma pergunta sobre o vídeo que eu respondo no próprio vídeo. Então assim pessoal, vejam até o fim, entendam o argumento e aí sim vocês comentam, ok? Pois bem, vamos lá então. O que é que a gente pode dizer sobre esse cara que a gente mal conhece e que a gente já considera pacas, né? Quem lembra dessa? O nome real do cara, no caso aqui, é Benjamin Jones, que é o Fixery, né? E esse aí promete ser o alívio cômico da equipe com as piadinhas pontuais, né? E ele vai ser o primeiro ghost que a gente vai conhecer aqui na nossa minissérie sobre os ghosts. Então, Fixery, como é conhecido, né? Como eu já falei, ele foi um dos poucos sobreviventes aí à emboscada do Walker, como a gente viu no início de Ghost Recon Breakpoint. Entre todos, talvez ele seja o mais diferentão que a gente viu quando o game foi anunciado, né? Logo de cara, o cara exibia um lançador de foguetes que não existia em Ghost Recon Wildlands e uma metralhadora leve, né? Uma Stoner Compact. Já tava mostrando que o cara era porradeiro, né? O porradeiro da equipe aí. Poder de fogo não ia faltar pra esse rapaz. Como essa série aqui é pra gente conhecer um pouco mais sobre os ghosts, vamos falar um pouco sobre a construção do personagem, né? Porque, segundo o que foi divulgado pela própria Ubisoft, o Fixery, ele é um cara que nasceu em Chicago, né? Passou a maior parte da infância ajudando o pai na oficina da família. Daí veio a verdadeira obsessão dele por tecnologia, por dispositivos mecânicos e tal. Ele cursou Engenharia Elétrica Mecânica no MIT e, mais tarde, ingressou no Exército dos Estados Unidos, logicamente, pra ter acesso ao que há de mais novo em relação à tecnologia, né? Nada mais comum. Iniciou a carreira militar na Delta Force e, posteriormente, foi recrutado aí pros ghosts e se tornou conhecido aí como o cara do drone. Muitas vezes o pessoal joga os games, mas poucos se interessam realmente pela história de cada um deles, né? Sobre o passado, sobre as características deles. Mas eu, particularmente, acho bem importante esse tipo de informação pra poder entender melhor os personagens e até pra poder questionar possíveis furos de roteiro nas histórias deles ou até mesmo na história do próprio game, né? Eu acho bem importante. De repente, vocês podem achar... Ah, mas ele se interessa porque ele é produtor de conteúdo. Mas não. Eu sempre me interessei por esse tipo de história. Me aprofundar mais na história dos personagens pra poder entender as motivações deles, dos vilões também. Por isso eu falo tanto aqui de Ghost Recon Wildlands da forma como eles desenvolveram os vilões, que eu achei muito interessante. E é uma coisa que poderia seguir pra toda a franquia esse exemplo, né? Então, sendo assim, vamos conhecer melhor o Fixery. O Fixery, ele é um cara hiperativo, perfeccionista e piadista. Foca no piadista. O Fixery, ele é tipo uma mistura aí tunada do rote com o Midas, né? Aliás, super tunada, porque o cara com aquele lançador de foguetes na mão é tenso, né? Claro que aqui eu tô falando sobre o lançador de foguetes, mas eu tô falando sobre as minhas impressões que eu tive na época do lançamento. Porque depois que o game lançou, a gente viu que essa arma não era tão poderosa assim quanto parecia ser. Enfim. Falando ainda em armas e equipamentos, eu acho interessante a gente falar um pouco também sobre a gameplay dele, né? Claro que todos nós sabemos que você pode usar a skin do Fixery e jogar da forma que você bem entender. Mas a forma que a gameplay foi pensada pra ele foi se utilizando da classe de engenheiro, certo? Ele é o personagem que dá corpo à classe de engenheiro. E aí a gente já tem um pequeno problema aqui, porque essa classe não foi muito bem aceita, né? Entre os players, sendo aí a classe menos utilizada nos squads. Muito por conta da má construção dela também. Isso aí não é culpa de quem não joga, ok? É culpa da Ubisoft que fez o negócio todo cagado mesmo. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre as classes, né? Que estavam por chegar no caso. Que no caso era a classe de engenheiro e a classe Echelon. No caso da classe engenheiro, eu imaginava que a gente ia poder hackear drones à distância, né? Talvez reprogramá-los, se fosse o caso. A técnica da classe podia ser aí um drone pen que desativasse ou causasse confusão em outros drones, até que eles fossem destruídos pelos inimigos. Enfim, esse tipo de coisa. Como item de classe, a gente podia ter um dispositivo que reprogramasse pelo menos um drone a nosso favor. Isso ia abrir consideravelmente o leque de opções táticas, né? Durante o combate. Mas a gente sabe que nada disso aconteceu. Ao invés disso, a gente tem na classe como técnica um drone defender, que é uma cópia do drone do The Division. E como item de classe, a gente tem um outro drone que dá munição extra para os aliados, ou para a gente, no caso, né? Algo bem inútil. Sinceramente, um negócio bem inútil. A classe ainda dá bônus de dano em drone. Porra, difícil falar. Dano em drone. Dano em drone. Trava a língua esse negócio. Bônus de dano em drone. E bônus de dano nos explosivos também. Mas convenhamos que num game onde a principal proposta é a estratégia furtiva, você jogar com uma classe que não bonifica absolutamente nada nesse quesito, acaba ficando meio sem sentido, né? Não sei o que vocês acham, mas eu penso assim. Pode até ser útil num squad fechado, com uma estratégia muito bem definida. De repente você vai numa missão aí que é porradeira mesmo, e aí você quer usar aquela classe que é mais focada com dano em explosivos, com dano em drone, não sei o que e tal. De repente dá para encaixar, mas acho que em 90% dos casos ela fica meio que de lado, como de fato já está acontecendo, né? Mas me digam aí o que é que vocês acham, beleza? Concordam comigo ou não? Você achou interessante a proposta aí do Fixery de ter um Ghost mais focado no combate, nas explosões e tal? Deixem aí nos comentários, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro, aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal, como por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou... E até a próxima! 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4